Diante dessa situação, você quer saber se Deus está ou não do seu lado? Presta atenção nessa palavra. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você e com a sua família. Muito prazer, eu sou Ney Santos e estou chegando com uma palavra especial para o seu coração. É a nossa Palavra da Noite. Hoje eu quero oferecer uma oração para que você possa fazer com que o seu coração se aquiete, para que você possa experimentar um pouco mais de tranquilidade e paz. Nos dias de hoje, parece que está tão difícil aquietar o coração. Parece que há um barulho à nossa volta que não se cala. E diante de muitas situações, às vezes nos pegamos inquietos, atormentados por preocupações, cobranças e tantas coisas que nos tiram a paz, a tranquilidade e às vezes nos colocam em constante preocupação e como muitas vezes as pessoas estão sempre na mesma condição que nós. Além de lidarmos com os nossos conflitos, com as nossas situações, precisamos também lidar com a do nosso semelhante, do parente, do ente querido, da pessoa que está conosco. E aí, quando menos percebemos, estamos cada vez mais nos sentindo cansados e sobrecarregados. É nesse momento que Jesus vem até nós e diz, O alívio que vem de Jesus está sendo oferecido a você nessa oração, nessa mensagem, nessa palavra que eu trago hoje para você. Por isso, me permita orar contigo agora, me permita fazer uma oração pedindo a Deus para quietar o seu coração, para que você ouça a mensagem, a palavra que Ele tem para você e que você possa colher os frutos da obediência dessa palavra. Se você puder, por favor, escreva agora o seu nome aqui nos comentários desse vídeo. Aproveite e já dá o seu gostei, isso é muito importante. Quando você aperta no gostei, você sinaliza para o YouTube que esse vídeo pode ser mostrado a outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Não custa nada, basta colocar aí o seu ok nesse inscrever-se. Basta você clicar nele e você vai fazer parte das orações que eu faço diariamente pelos nossos inscritos. Faça isso agora, que Deus te abençoe e te retribua. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, graça e misericórdia, nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar agora cada vida, cada pessoa, cada intenção diante do teu altar. Há pessoas que vieram aqui por curiosidade. Há outras que já conhecem esse momento e vieram reforçar e renovar a sua fé, sua esperança, através da oração. Mas há também aquelas pessoas, ó Pai, que estão tão aflitas e angustiadas, que às vezes não conseguem nem assimilar as palavras que eu estou dizendo. É para essas pessoas que estão em desespero, com um coração inquieto, atormentado por dúvidas, conflitos, preocupações, que eu peço a tua paz, o teu refrigério, a harmonia que só o Senhor pode colocar no coração. Meu Deus, cuida de cada uma dessas pessoas. Ajude-as. Elas pedem socorro nessa hora, ó Deus. Que nesse momento a tua boa mão possa repousar sobre cada coração, trazendo alento, amparo, tranquilidade e paz. Que hoje, essa pessoa consiga resolver os seus problemas, os conflitos, as questões que muitas vezes tiram a paz, a tranquilidade. Senhor, ajuda cada um de nós. Coloca em nós a força, o vigor, a disposição, para que assim possamos continuar a nossa caminhada em tua direção. Ajuda-nos, ó Deus. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Renova-nos, ó Pai, como precisamos de ti. Nesse momento, eu coloco diante de ti a vida de cada pessoa. E peço, faça um milagre na vida de todas elas. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. João, capítulo 9, verso 1, diz assim. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós estamos diante de um texto que vem para nos ajudar a quebrar alguns paradigmas na nossa vida que nos ajudarão a experimentar da bondade, da graça de Deus na nossa vida. Há muitas coisas das quais nós acreditamos que nos impedem de experimentar a bondade de Deus na nossa vida. Sabia disso? Existem alguns sofismas, existem algumas crenças limitantes que permeiam a nossa mente que, às vezes, nos fazem ficar estagnados, às vezes, nos fazem perder a oportunidade de avançar, de conquistar, de ter o favor de Deus ao nosso lado. Aqui nós temos uma situação onde os discípulos fazem a Jesus uma pergunta que era muito comum nessa época, porque acreditava-se entre os judeus que qualquer pessoa que viesse ao mundo com algum tipo de limitação, uma pessoa que vinha ao mundo paralítica, ou cega, ou muda, essa pessoa era uma pessoa que tinha algum tipo de maldição que devia ser pago com essa limitação, paga com essa limitação. E essa maldição podia ser ocasionada por conta dos pecados dos pais ou dos filhos. Na verdade, é uma compreensão muito, muito errada deles, porque ainda no livro de Ezequiel, Deus já havia falado sobre isso por meio do profeta Ezequiel, dizendo que eles não deveriam mais proferir aquele velho provérbio que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, Deus estava descontando o pecado dos pais na vida dos filhos. O profeta Ezequiel já havia falado sobre isso. Mas esses discípulos, como muitos dessa época, eles ainda tinham esse conceito. E aqui, diante dessa situação, é preciso a gente refletir sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero convidar você a refletir é na necessidade de se abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco, que sempre está pronto a nos castigar pelos erros que cometemos ou pela situação em que estamos. Se nós queremos avançar na vida e experimentar a bondade de Deus, nós precisamos entender que Deus não é esse carrasco que está pronto a nos castigar por qualquer coisa. especialmente porque a grande ofensa que a humanidade dirigiu a Deus por meio do seu pecado já foi perdoada porque essa ofensa, essa dívida foi quitada, foi paga lá na cruz do Calvário com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus foi para aquela cruz lá, ele pagou a nossa dívida. Ele comprou para nós com o seu sangue o perdão por todos os nossos pecados. Então, é necessário abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco pronto a nos castigar. A segunda coisa que nós precisamos meditar sobre esse texto nós precisamos acolher a ideia de que nem todos os problemas existem meramente para nos castigar nos fazer sofrer ou complicar a nossa vida. muitos dos problemas pelos quais nós vamos passar existem para nos revelar a glória de Deus eu passei por muitas crises na minha vida crises conjugais crises de saúde crises financeiras e em todas essas crises eu pude contemplar a glória de Deus que me socorreu em todas elas e não fosse essas crises esses problemas eu não conheceria aquilo que eu conheço de Deus Deus me amparou e me socorreu justamente no meio da crise então alguns dos problemas que nós enfrentamos são oportunidades para Deus revelar a sua glória foi isso que Jesus disse aos seus discípulos nem ele pecou nem seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus quando surgir um problema na sua vida não olhe para o problema meramente como algo que veio para te perturbar olhe para o problema como algo que pode ser uma oportunidade para você ver a obra de Deus acontecendo na sua vida a terceira coisa que nós precisamos aprender olhando para esse texto é imitar Jesus nisso que ele disse é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar o que é isso? é Jesus dizendo aos seus discípulos que para muitos a vida é muito curta a vida passa rápido demais então aprendamos com Jesus a remir o tempo aproveitando as oportunidades Jesus sabia que o seu ministério ia ser muito curto então ele não perdeu a oportunidade de curar de libertar de anunciar o evangelho eu e você precisamos aprender com Jesus a afastar de nós a procrastinação o que é isso? essa mania de deixar tudo para depois para amanhã para quando der certo essa mania de ficar sempre deixando para depois coisas que precisam ser feitas hoje agora olhando para esse texto eu percebo quando Jesus fez lodo e aplicou nos olhos do cego eu percebo que a forma de Jesus agir na vida de cada um é diferente porque teve um cego que chegou diante de Jesus dizendo que queria ver e ele liberou uma palavra e aquele cego viu esse aqui ele já agiu diferente agora o fato dele agir diferente não significa que o milagre foi menor ou maior significa apenas que Jesus nos trata como pessoas individuais nesse mundo nós somos apenas um número para a maioria das autoridades nesse mundo para muitas pessoas nós somos só um número mas para Deus somos únicos únicas pessoas individuais e ele trata conosco conforme a nossa personalidade e olha que interessante olhando para essa situação aqui desse milagre que alcançou este homem cego eu percebo que se a graça de Deus alcança até mesmo os distraídos imagine os que a buscam porque aqui não está dizendo que aquele homem cego viu Jesus passar e gritou por ele como fez Bartimeu aqui está dizendo que Jesus viu um homem cego de nascença e Jesus foi até ele então é como se aquele homem estivesse distraído sem esperar e mesmo assim a graça de Deus o alcançou trazendo visão restauração da vista para aquele homem se a graça de Deus alcança até os distraídos imagine os que a buscam dia e noite imagine o que Deus pode fazer na sua vida e eu quero agora orar e apresentar a nossa vida diante dele querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso há muitas pessoas que nesse momento me ouvem e precisam tal qual aquele cego um milagre extraordinário há muitas pessoas precisando de um milagre que só o Senhor pode fazer meu Deus então eu te peço visita essas pessoas agora que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre elas bênçãos sem medida que elas possam experimentar da tua bondade da tua paz da tua prosperidade da cura da libertação da restauração do perdão da reconciliação olha para cada pessoa meu Deus há pessoas que precisam de uma cura são pessoas que estão enfermas há pessoas com fortes dores na coluna que não conseguem trabalhar e elas estão agora clamando por um milagre por isso eu peço estenda tua mão agora Senhor que ela receba essa cura esse alívio e possa voltar a trabalhar há uma pessoa com fortes dores estomacais ela já tomou o remédio mas não fez efeito ela não sabe o que fazer e eu peço Senhor estenda tua mão e cura essa pessoa agora manda embora essa dor meu Pai e traga cura para essa pessoa eu oro pelas pessoas que sofrem com reumatismo pessoas que sofrem fortes dores por conta do reumatismo cura essas pessoas Pai querido visita essas pessoas eu peço também pelas pessoas que sofrem com problemas renais pessoas pessoas que também passam por muitas dores dores terríveis cura Senhor todo problema renal cura meu Deus visita essas pessoas agora ó Pai ó Périas eu sei que o Senhor pode provocar uma operação espiritual de tal forma que essa pessoa não precise enfrentar uma mesa de cirurgia especialmente porque esse é o medo que está na mente dela assombrando perturbando então eu peço a tua cura Senhor eu peço também pela restauração dos relacionamentos pelas famílias pelos casais que estão vivendo separados que hoje seja o dia da reconciliação que haja perdão que o Senhor possa curar as feridas e trazê-los de volta para a convivência em comum eu agradeço meu Deus pelos muitos milagres que o Senhor já fez está fazendo e vai fazer e tudo que acontecer nessas vidas que sirva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus que o Senhor te abençoe e te dê um dia lindo com muitas realizações que o Senhor esteja contigo